Musica Olê tá boiado, olê tá maluco Olha tá boiado, olha tá boiado, olha tá boiado, olha tá maluco Me chupei, me chupei, me chupei Faz o quadro DJ Naturali para, para, aquele é o DJ Dixi, para DJ Dixi, você tá boiado Eu, 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 eu não tô, até tua gaga, xê, xê, você tá boiado Me chupei, me chupei Me chupei, me chupei, me chupei, me chupei, me chupei DJ Naturali, yoga logo Faz o quadro pra ver se tá bem pra tu Para, Kichimane, para, esse é o Adepi, Kichimane, para Adepi, você tá boiado, eu, 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 eu não tô, xê, uai, tai, falha, tô Você tá boiado, Adepi, então faz o quadro, faz Faz o quadro 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 Me chupei, me chupei, me chupei 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 Me chupei, me chupei, me chupei, me chupei, me chupei, me chupei DJ Natueli você tá bêbado, DJ Dix você tá bêbado Paulo D.A. tá aí bêbado Olha o mais velho, a 4 não tá conseguindo fazer 11 De 4 não deu certo, 11 também não Esse nigga não tá bom, esse nigga tá male As panelas foram queimadas This is Alpha Madruga